Olá família, seja bem-vindos ao canal da família Mello, pra quem não me conhece meu nome é Priscila Mello Esse aqui é o Theo Samuel e não fica parado, então só vou mostrar aqui pra vocês o Theo Samuel pra quem ainda não conhece Fica quieto, então ele vai brincar pra eu conseguir falar com vocês, até daqui a pouco Começando aqui hoje mais um vídeo aqui do canal, pra falar pra vocês um vídeo bem rápido Eu estava vendo um dia desses atrás, uma youtuber comentando, estava gestante e ela colocou o que ela deseja para o filho dela Quando o filho dela vai ser, e claro que uma mãe tem desejo de coisas boas para o seu filho Então achei muito importante, como muitas pessoas aqui já conhecem o meu canal, eu já comentei aqui mais de uma vez Quando eu criei meu canal, foi no dia, se eu não me engano, foi no dia 27 de dezembro do ano passado, do ano 2019 Ou seja, o Theo já estava praticamente com uns 8 meses, por aí Se eu pudesse começar o canal muito antes, eu gestante, eu com certeza teria gravado aqui cada momento E deixaria aqui muito mais recordações e teria gravado inclusive esse vídeo também Mas é importante também eu gravar esse vídeo, não só pra vocês, pra que o Theo Samuel também, quando ele cresça Já que hoje ele está ainda com um aninho e três meses, não entende ainda muita coisa Mas que ele possa assistir esse vídeo e ver o que eu desejo pra ele, para o meu príncipe Pra quem não sabe, quem está chegando agora no canal, o Theo Samuel é um milagre de Deus Vou deixar aí embaixo na descrição Não conhece esse estímulo glorioso, esse estímulo mesmo de milagre Inclusive pra quem está precisando de um milagre na vida E pra quem é um tentante, quem tem um sonho inclusive de ser mãe e não consegue E não esqueça aí família, inscrever aqui embaixo no canal e deixar o seu like E compartilhar com seus amigos nas redes sociais Então, esse vídeo é pra falar o que eu desejo para o Theo Samuel O que eu desejo pra ele é que ele seja um menino bom Pra que ele cresça nos caminhos do Senhor Porque pra quem não sabe, não como rótulo de igreja Mas somos da CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil Eu sou desde que eu nasci O pai dele se converteu Faz, não sei, aproximadamente, acho que acredito eu, uns 12 anos Então, ele já entende bem também da palavra de Deus E o que ele puder, com certeza, ele vai passar também pro nosso filho Aqui, família, eu tirei aqui a parte da Bíblia que fala em Provérbio capítulo 22, versículo 6 Então, aqui já diz tudo, família Nós, como pais, estamos conduzindo aqui o Theo Samuel No caminho do Senhor Jesus Pra que ele venha ser uma pessoa boa Ter uma boa instrução espiritual Porque muitas das vezes confundem Ah, mas meu filho não é cristão E é uma boa pessoa Com certeza, não tem uma coisa a ver com a outra Mas quem já conhece o caminho de Deus E pode instruir esse bom caminho Já que na igreja, família, temos instruções Deus usa dos seus vasos, dos servos de Deus Pra falar conosco Pra dar, de repente, um conselho Alguma coisa que é bom ele fazer Então, eu desejo primeiramente O desejo para o Theo Samuel é que ele seja um homem honrado E que ele respeite quando ele vier namorar Ele vier casar Ele venha honrar a esposa dele Ele venha respeitar Não venha ser um homem que venha trair a sua esposa Então, é isso que eu desejo principalmente Ele venha ser honesto Não venha enganar ninguém Não venha roubar Não venha fazer maldade às pessoas E, inclusive, também uma coisa que meus pais me passaram, família Pra uns, parece Ah, mas não tem nada a ver isso Cada um ensina o seu filho como desejar Como achar melhor Mas, no caso do Theo Samuel Eu desejo que ele não fique xingando Porque eu vejo muitas crianças xingando palavrão o tempo todo Palavras de baixo escalão Então, meu pai e minha mãe nunca me ensinaram a ficar xingando Então, eu também desejo que ele não veja isso aqui na minha casa Nem eu, nem o meu marido Ficar utilizando essas palavras que eu acho realmente horrível Para a criança Inclusive, para o adulto também Então, é isso que eu desejo para o Theo Samuel E não somente para o Theo Samuel Eu espero também que você, como mãe Você, como pai também, que está assistindo Eu tenho certeza também que você deseja o melhor para o seu filho E se você ainda não conhece o caminho do Senhor Está aí as portas abertas Para que você possa também conhecer melhor os caminhos do Senhor E também instruir um bom caminho para o seu filho Então, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo Como eu falei, eu acredito que não seja um vídeo muito longo Mas eu falei mesmo o que eu estava sentindo de falar Eu espero que você tenha gostado No coração de vocês Deus abençoe a vida de cada um de vocês Até o próximo vídeo Não esqueça aí de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos nas redes sociais Fique com Deus Tchau 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 Tchau